Oi gente, começando mais um vídeo no meu canal, hoje estou indo no supermercado comprar alguns produtos de limpeza e também vou comprar algumas coisas, vou aproveitar que eu vou levar minha mãe do supermercado, aí vou fazer compra e vou comprar algumas coisas também, aí eu vou mostrar para vocês, nesse vídeo a minha mãe vai aparecer, vou fazendo compras, aí vocês vão conhecer minha mãe, um grande beijo a todos, todos fiquem com Deus! Uma barata é o Yuri, não é? Essa é o Piccolo, três e noventa e nove. Nossa, que bem mais né Nilce? E é o Barça aqui? É o Barça, que é vinte e oito. Também não está dando para comprar? Obrigada por assistir! Boa noite! コ감을 Boa noite! Limpou Então gente, agora eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei no supermercado Comprei dois saquinhos de biscoito de polvilho Esse aqui dessa marca aqui, tipo o Happy 10 Que é pra estar fazendo uma receitinha que eu vi Você coloca a carne moída nele crua Põe na frigideira antiaderente e depois coloca Depois que deu uma fritada na carne, você vira ele e coloca um queijo E alface pra comer como lanchinho Vindo aqui, ó Comprei quatro Pacarrão instantâneo De galinha caipira Também comprei mussarela Uva passas Que eu adoro Vindo aqui eu comprei um quilo de ração de gato castrado Pra minha gatinha Da marca Purina Dois alfaces Aqui é uma americana Dois molhos de tomate De, perdão, de pimenta Lembrando que eu não comprei molho de tomate Essas coisas nem arroz Nem feijão que eu já tenho Comprei essa pizza pequena Ela é média, né Pra estar fazendo no almoço Dois cremes de leite Da marca Tirol Um achocolatado Dessa marca mais simples aqui Só pra apanhar alguma receita Também comprei um requeijão Da Tirolês E também comprei um De cheddar Da marca Poços de Calda Comprei uma granola Um pacote de cinco quilos De açúcar Vindo aqui, ó Comprei esse desinfetante de dois litros Da marca UAU Gostei bem do cheiro Uma vez fica cheiroso na casa Um papel toalha Enxergante bucal Seu pacol Supremo Esse amaciante aqui, ó E daí eu misturo ele Com um amaciante mais concentrado Ou Comfort Ou eu compro também De outra marca concentrada Supremo Amacitel É de dois quilos É um quilo e meio que fala Equivale a dois quilos Eu gosto muito de sabão em pó também Porque ele limpa muito bem Um papel alumínio Um lustra móvel Dessa marca Peroba Quatro limpa Comprei um de cheiro Dessa vez Que é lavanda Pra estar testando Quatro sabonete Albany Esse homo branco absoluto Que eu compro Pra lavar jaleco Também comprei granola E daqui eu comprei Comfort Concentrado Pra misturar no amaciante Um desse aqui Eu comprei O limpador perfumado Da marca LAR Uma vassoura Pra limpar Quintal Pra estar varrendo Também comprei Uma farinha de trigo Um ketchup E também Um caldo quinoa Um diabo verde Desse aqui líquido Pra lavar As coisas do fogão Acho que ele limpa bem Duas misturas De leite condensado Dessa marca aqui Mococa E um antirranspirante Pra mim Tudo esse aqui Deu 267 reais Cuida meu vídeo Dê um like E não esqueça De inscrever No meu canal Um grande beijo A todos E todas Ficam com Deus Dê um like 2 E um like Dele um like E um like Dele um like Dele um like Um like